Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia O louvor de Deus cantemos com fervor no coração, pois agora a hora sexta nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz se faz sombra ao meio-dia. Tanta graça e tanto brilho vem de aurir com alegria. Seja dada a glória ao Pai, a unigênito também, com espírito paráclito, pelos séculos. Amém. Nós o vimos desprezado e sem beleza, homem das dores, habituado ao sofrimento. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E ficaste longe de meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite e para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o santo em vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais e esperaram em vós mesmos libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim, eu sou um verme e não um homem. Sou o próbrio e o desprezo das nações. Rende em mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que ele o ama. Desde a minha concepção me conduzistes e no seio maternal me agasalhastes. Desde quando vim à luz, vos fui entregue. Desde o ventre de minha mãe, sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, porque padeço. Ficai perto, pois não há quem me socorra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós o vimos desprezado e sem beleza, homem das dores, habituado ao sofrimento. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Por touros numerosos fui cercado e as feras de bazã me rodearam. Escancararam contra mim as suas bocas, como leões devoradores a rugir. Eu me sinto como a água derramada e meus ossos estão todos deslocados. Como a cera se tornou meu coração e dentro do meu peito se derrete. Minha garganta está igual ao barro seco, minha língua está colada ao céu da boca, e por vós fui conduzido ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam furiosos e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham e ao ver-me se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Da espada libertai a minha alma e das garras desses cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão e a mim, tão pobre, desses touros que me atacam. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Que se prostem e adorem o Senhor, todos os povos e as famílias das nações. Vós, que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Porque Deus não desprezou nem rejeitou a miséria do que sofre sem amparo. Não desviou do humilhado a sua face, mas o ouviu quando gritava por socorro. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembre-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando, diante dele, todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realiza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma. Toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá, Eis a obra que o Senhor realizou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que se prostrem e adorem o Senhor, todos os povos e as famílias das nações. Leitura breve Agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou. Atestada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus é essa, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que têm fé. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos, uma luz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesta hora, com o mundo envolto em trevas, fostes elevado na cruz como vítima inocente para a salvação de todos. Concedei-nos sempre vossa luz, que nos guie para a vida eterna. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus.